A mentira não é comigo. Então tá certo. O seu diretor, que é um grande amigo nosso, que é o Domar, já ficou me alfinetando lá embaixo. Eu faço ideia. Olha, a mentira, a mentira tira mil reais. Eu falei, eu não vou mentir, eu vou ganhar tudo. Hoje eu vou levar os cinco mil, porque eu não tenho mentira comigo. Eu torço pra você, senta ali no meu sofá. Obrigada, Gilberto. A outra figura para enfrentar a máquina da verdade. O que mais aconteceu? Amor? Oi. Eu fico assistindo, você, você, é isso. Fique calma, tome posição na bancada. Aquela é a tua câmera. Atrás de você fica a minha. Por isso, quando eu vejo estar olhando pra você, eu estou olhando pro telespectador. Você sabe mais de televisão que eu, então já sabe como é que funciona. Olha. Eu, na abertura, né, eu quis mesmo falar que a Band, junto com o seu trabalho, com o seu talento, com o seu profissionalismo, em parceria até mesmo com o Cuvido Omar, que, a parte, uma pessoa muito querida e muito profissional também, tem mudado o nosso costume na televisão brasileira. Eu estou falando isso porque eu tenho assistido, de fato, o seu programa. Muito obrigado, minha amiga. Então, tem mudado. A gente está vendo a Band e... Às vezes, tem dia que eu levo umas cacetadas, tem dia que eu apanho muito, mas tem dia que eu bato muito também. Você é um campeão, com essa sua simpatia, esse seu lado garotão, meninão, criança, o seu coração, criança, que, às vezes, muitos não conseguem chegar a essa plenitude de coração de criança. Mas eu tenho assistido mesmo, assistindo o Dia do Frota, do Maluf, da Carla, da Simoni, constantemente. Você está de parabéns. Obrigado. Então, vamos ao julgamento, mas não é por isso que eu vou alisar, porque aqui nós vamos bater. Não, 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 não é por isso também que eu falei, não. Aqui nós vamos bater. Estou tranquila. E você, dizendo isso, já me deu, inclusive, a terceira colocação da noite de hoje. Muito obrigado, aos seguros e telespectadores. Eu fico muito feliz porque é um programa tão novo e a gente está brigando, mas brigando em nome do povo do Brasil e tudo que eu faço, eu faço de coração. Se eu estou bravo, eu estou bravo. Se eu estou feliz, eu estou feliz. E é isso que me interessa, que vocês, não que vocês me conheçam, mas que eu leve o entretenimento que Deus me dê, sempre saúde, para estar entre vocês. Vamos lá? Erra a sua mão direita, minha irmã. A direita. Juro. Juro. Eu sei que crente não jura, que é o Bajardo, mas vamos jurar. Você sabe, eu prometo, dou a minha palavra. Prometo que falarei a verdade. Que falarei a verdade. Somente a verdade. Somente a verdade. Nada além da verdade. Nada além da verdade. E cada vez que eu mentir. E cada vez que eu, porventura, pensar em mentir. Isso. Ou a máquina não configurar a verdade. Ou a máquina não configurar a verdade. Serei punida. Serei punida. Mara. Ok. Às vezes, a sua verdade não é a verdade da máquina. Uhum. O conteúdo que está aqui nas perguntas não é um conteúdo de minha responsabilidade. Eu não sei o que está escrito aqui. Nem tampouco a Rede Bandeirante sabe. Uhum. A responsabilidade, você vai notar, que é de fontes que divulgaram, ou são fontes que divulgaram a sua vida, através de revistas, sites, jornais, rádio, enfim. E eu já assinei o contrato. Já assinou isso aí, quer dizer. Está tudo ok. Está certo. E eu gosto da conduta que você faz, Gilberto, porque você faz uma coisa séria, mas sem agredir a nós que estamos aqui desse lado. E até mesmo como apresentadora, às vezes, eu vejo isso em alguns colegas. Não julgando, né? Claro. Nós temos nós para julgar, mas eu estou me sentindo muito bem. Que bom. Então, toda vez que a máquina não configurar a verdade, ela estiver com estresse ou o que mais daremos? Estresse, confusão, incerteza, a gente vai descontar 500 reais. E se a máquina, porventura, disser mentira, veja, você pode estar dizendo a verdade, mas conseguimos fazer com que você, naquele instante, mudasse a máquina da verdade para mentira. Não, não, mas a máquina vai bater certinho comigo hoje, não tem confusão. Eu desconto a mentira mil reais, mil reais. Mas eu tenho uma dúvida. Eu e o Cafu estávamos ali, né? Sim, a dúvida qual é? Cafuçando, Cafuçando. Hoje vai dividir também o prêmio? Vai ser 5 mil, vai ser 2,15? Mara, eu vou lhe dar 5 mil reais agora. 5 mil registrados. Ouviu, né, Cafu? A partir de agora, para o Cafu também. A partir de agora, está valendo. Ok. Painel. Perguntas de 1 a 10 para você. Você escolhe o número. 8. A máquina já está calibrada, Mauro? Perfeito. Pergunta de número 8. Olha, essa pergunta 8 é ardida. Ela é uma pergunta... É uma pergunta confusa no que diz respeito à declaração que foi dada por ele. Eu não sei. Não tem problema não. Você é ardida. Eu gosto de comida com pimenta. Pode mandar. É baiana mesmo. Isso, eu gosto. Bastante pimenta. Eu não sei se você quer mudar. Eu tenho obrigação de perguntar. Você quer mudar porque é o começo de programa. Às vezes a sua voz... Você acha melhor mudar? Eu acho que você deveria mudar essa. É uma sugestão sua. É uma sugestão. Então eu vou pela sua sugestão. Então volte o número 8, por favor, no painel e você escolhe outra porque... A 7. Você fica mais à vontade. A 7. Por sua sugestão. Vai me dizer que essa 7 também está apimentada. Tem que responder. É pior, inclusive. Ai, Jesus. Você quer mudar? Não, vamos na 7, Gilberto. A pergunta 7 que eu faço para Mara Maravilha no De Cara Com a Fera... É esta. Valendo 5 mil reais. A primeira. O Diário Popular publicou no dia 23 de julho de 89... Que você agrediu a estudante Paula dos Reis na época com 16 anos em uma festa. Você já bateu em crianças, Mara? Eu nunca bati em criança. Eu amo criança. Para mim, a melhor companhia que eu possa ter é de criança. E eu nunca bati em criança. Você se envolveu em outras brigas em seu programa com crianças e adolescentes, inclusive com a Paula dos Reis, ou não? Olha, de fato, essa matéria saiu. Na época, foi uma festa que estava tendo na minha casa. E ela era uma fã minha. Depois, no decorrer, que chegou a ter processo, ir para a delegacia. E no final de tudo, de tudo, eu vim a descobrir que ela admirava muito a minha pessoa. E foi uma forma até mesmo dela se achegar. Depois, ela conheceu a minha casa. Eu cheguei a dar um presente que ela queria uma roupa que eu usava nos programas do SBT. Mas tem várias formas do ser humano se expressar, o carinho. Às vezes, uma forma estranha de agressão. E como é que você acha que esse tipo de boato chega às redações de jornais e revistas, hein, Mara? Olha, Gilberto, recentemente eu tive um pequeno acidente que eu não sofri nenhuma lesão. Um pirueiro bateu na porta do meu carro. E, automaticamente, no outro dia, 8 horas da manhã, tinha uma jornalista, Juliana, se eu não me engano, o nome do Fuxico, de um site, me ligando. Não, você bateu o carro, você sofreu um acidente, você está no hospital. Então, eu acho que muitas vezes, na própria delegacia, eles já passam a informação. Nos hospitais, eu fui levar o Rafael Ilha, que ele tinha ido na minha casa, e sofreu um acidente também, por esses dias. E, de moto, ele estava prudente, dirigindo, que ele está muito bem. E veio uma pessoa na contramão e jogou ele no acostamento. E ele teve um problema no pé, e quebrou um dedinho. Já falaram que ele tinha que amputar a perna toda. Então, de um cabelo faz uma cabeleira, mais ou menos assim. Máquina, ela disse a verdade? Não tem certeza. A primeira parte da pergunta que eu disse, que eu fiz, foi se você já bateu em crianças e você disse, não, nunca bati. A máquina registrou a verdade, você disse a verdade. No argumento que se você se envolveu em outras brigas, e no argumento de como você acha que esse tipo chega às redações, a máquina acusou não ter certeza. É isso, Mauro? Perfeitamente. Ela não conseguiu dar uma resposta direta à pergunta, e aí... A máquina se enrolou. Ah, eu não concordo. A minha pergunta foi se eu bati em criança. Não, a segunda parte da pergunta. A segunda parte, o que vale? Vale toda a pergunta, você perde 500 reais, por isso, 4.500. Repetindo, a Mara disse a verdade quando disse, não bateu em criança. Ela disse a verdade. Vamos ao painel. Tenha calma, porque é só o começo e você ainda tem 4.500 reais. Tem que escolher. Você escolhe. Deixar oito para depois. De preferência. Então vamos na dez. Pergunta de número dez para a Mara Maravilha no De Cara Com a Fera. Essa é mais a Adina do que a outra. São todas, são todas, então. Mas eu estou ciente que mentira eu não vou falar. A pergunta número dez para a Mara Maravilha é esta. O Diário Popular publicou em 16 de julho de 93. Mãe de Mara nega ter feito bruxaria contra Angélica. Essa história existiu, Mara? Existiu. De fato, foi algo que na época eu não tinha estrutura que eu tenho hoje, espiritual. E me abalou muito, porque era uma mentira. Não só a minha mãe, como eu. A gente nunca foi adepta a esse tipo de coisa, de bruxaria, que na época falaram que era macumba. Até mesmo antes de eu me converter, eu nunca fui simpatizante com esse negócio de macumba, de terreiro, de feitiço. Então, isso me abalou muito na época, ao ponto de eu processar o Diário Popular e uma outra revista também. Ao ponto de eu ganhar no processo. E me rendeu mais ou menos quase um milhão e quinhentos mil. Mas esse dinheiro não valeu o desgaste emocional que eu tive na época. Que se fosse hoje, eu com certeza tiraria de letra. Mas existiu essa história, sim. Máquina, ela disse a verdade. Deu um estresse alto, mas... Oh, meu Deus! Ela disse a verdade, ela disse a verdade. Eu não estou muito alegre com essa máquina, não. Porque na explicação da primeira pergunta, entendeu? É o que você perguntou, como é que você acha que chega? Você me convenceu, você me convenceu, mas é o que eu disse. Eu deduzi. Veja, o interesse da máquina é ver que em algum momento você consegue fazer com que a sua voz se altere sem que você perceba. Não adianta falar alto, falar baixo e tal, a dosagem da voz. Não, eu estou falando normal. Não, mas se falar alto é a mesma coisa, se falar baixo também é a mesma coisa. É que a máquina capta alguma coisa, ou a tentativa, ou uma indagação, alguma coisa que muda a máquina. Por exemplo, agora, você ficou... Verdade o tempo todo. No final da resposta, você teve esse estresse alto. É isso, Mauro? É, o estresse é um resultado de emoção. Você está nervosa, Mara? Não, eu estou tranquila a nível do que eu tenho que responder, porque eu tenho certeza do que eu vou responder a verdade. Mas eu estou um pouco gelada. Pois é, e quando eu faço um tipo de perguntas dessas, é natural que se fique gelado, não é verdade? Então, está aí a resposta do estresse alto. Painel? A número um, Gilberto. Número um. Isso. Olha, essa número um, vou contar uma coisa para você, viu? Ainda bem que não foi a minha equipe que fez, porque essa aqui... Essa aqui foi do Fuxico. É, né? Você briga com o Gugu, não tenho nada com isso. A Esther Rocha, minha amiga, um grande abraço. A pergunta número um do De Cara com a Fera é esta. Matéria de Ofuxico do dia 16 deste mês. Informa que recebeu um e-mail informando que você e seu marido Paulinho estão se separando. Mara, é verdade? Não, é mentira. Inclusive, meu marido está aqui comigo. Aliás, vem a família toda, porque a família toda está te assistindo. Está ali o Paulinho. Vem cá, Paulinho, vem cá. Rapaz, saudade de você. Você não cresceu, né, Paulinho? Dá um abraço aqui do teu amigo. Mas está lindo, não está? Está muito lindo. Vamos aplaudir, está aqui. Quem é que não se lembra do Paulinho do SBT? E aí, Paulinho, o que você está achando do desempenho da sua mulher, da sua esposa? Está indo bem. Ela está indo bem? Está indo bem. Você está nervoso? Eu fico mais tranquila. Estou mais nervoso que ela. Você está mais nervoso que ela. Imagina quando vier o filho, quando for nascer o filho. Mas você já está grávida? Para esse ano vem. Para esse ano eu te dou um suprinho. Você está grávida? Não, não tem nada. Mas olha, eu vou falar uma coisa para você. Você pega um sapatinho. Pelo menos disse o guru aqui, não foi isso? A gente não acredita nisso, Gilberto. Mas não é simpatia, é evangélico isso. Então, você tem que contar outros truques. Não, é evangélico. Vou contar uma simpatia evangélica para ele. Você pega um sapatinho, junta com outro sapatinho. Calma, calma. Vocês vão ver o que é. Nesse sapatinho você pega um macacãozinho da mesma cor, abre a gavetinha do quarto do nenê, põe esse, aí economiza mais um pouquinho, põe outro. Isso se chama enxoval. Compra que você não vê. Ok, ok. Vamos aplaudir. Vamos aplaudir. Inclusive, ele falou que hoje nós vamos lá na sua pizzaria. Ah, aliás, vocês são meus convidados. Não, e que hoje nós fazemos questão de pagar, porque nós vamos levar o dinheiro completo daqui. Ainda não estou conformando com aqueles... Ah, foi bom. Então, atenção, atenção, meu sócio Edson. Atenção, Edson. Faço questão de cobrar então, hein? Hoje eu vou pagar. Ofereço o que tem de mais caro aí na Belagio, na Lorena 138, aqui em São Paulo. Hoje, saindo daqui, eu vou pra lá e no domingo, aí no domingo eu vou de novo, mas é de graça, tá bom? Tá certo. Eu te dou... Eu te dou não. Eu estarei com você lá então. Tá certo. Mas a matéria do Fuxico afirma que recebeu um e-mail informando que você e o Paulinho estão se separando. O que tem de verdade nisso? Não, não. É mentira. A gente não está se separando. Nós estamos agora começando uma segunda lua de mel. Mas como todo casal, a gente tem os nossos contratempos, mas o amor, que é o mais importante, fala mais alto. E eu não vivo sem ele. Ele não vive sem mim e a gente não casou pra separar, não. A gente casou pra vida toda, que nem vovô e vovó. Máquina, ela disse a verdade, ela disse. Painel. Mas aproveitando isso, realmente, saiu. Eu fui fazer um evento no interior de São Paulo, em Gaça, em outra cidade também, vizinha. E saíram muitas coisas falando que eu estava nas últimas no hospital, que eu estava de câncer. Só porque eu peguei uma gripe e comecei a tossir muito alto. Fui no médico. O médico falou, olha, quando você começar a tossir baixinho, aí você fica preocupado. Quando você está tossindo alto, está tudo bem. Aí falaram que a gente estava se separando, que eu tinha saído da igreja, que eu me desviei. E isso tudo realmente, aproveitando, né? É bom explicar até mesmo pro público. E isso tudo não é verdade. E os casais que passam por problema, que todo casamento tem isso, que eles deixem o amor falar mais alto, o perdão falar mais alto, entendeu? Que cedam. Eu venho conversando no caminho e me disseram algo. Que sempre quem cede mais, quem cede primeiro, né, Cafu? Sempre acaba marcando o gol. Sempre sai ganhando. E é isso que eu aconselho, como mulher casada, a experiência que eu tenho vivido com o meu marido. E deixar realmente o homem, o homem ser o que ele realmente tem a obrigação de ser. O líder, o cabeça. E nós, mulheres, né, sempre protegidas. Painel, dois, três, quatro, cinco, seis, oito ou nove. Tô curiosa com a oito, Gilberto. Essa oito é terrível. Essa oito é terrível. É sobre o quê? É. Mais ou menos. Se eu falar, você quer abrir a oito? O assunto. O assunto é não se reprima. Ah, menudo? Não sei. Ah, eu me lembro. Você até falou, não, a minha amiga Mara. Me falaram. Não sei, não sei, não sei. Vai na oito, vai na oito. Pergunta oito pra você é esta. Videotape, por favor. O Brasil tá perguntando, o Roy falou, você namorou uma apresentadora de televisão no Brasil, né? Eu não sei. Essa eu não sabia. Ele namorou com a Mara Maravilha, não é isso? Ele namorou. Foi com a Mara, Roy? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você não tem certeza, Roy? Eu não tenho muita certeza. Eu tenho muita certeza. Tá certo, tá certo. Amigo? Eu não tenho nada. Não me olho assim, ó. Você não vai ser mais minha. Tá aí. Pergunta. Ok. No Valente Brasil, de 26 de maio deste ano, o cantor Roy e ex-Menudo afirmam que quando vocês namoravam, você não era a única. Você sabia, na época, que ele te traía? Não, não sabia. Mas se ele me traía, com certeza eu não o traía. Porque eu sempre tive esse pensamento. Enquanto a gente tá num relacionamento, a fidelidade é base de qualquer relacionamento. Então eu não sabia que ele me traía. E por que que vocês terminaram o namoro? Ah, eu não me lembro direito. Mas eu não tinha visto o programa, me comentaram. O Roy era uma pessoa muito querida. E é ainda. Eu torço muito pela vida dele. E no modo geral. Eu quero que ele esteja bem. Entendeu? Ele era uma pessoa muito querida. Não só minha, como até mesmo da minha mãe. E o que eu desejo pra ele é tudo de bom. Tudo de bom mesmo. Que ele seja muito feliz. Você chegou a ficar grávida do Roy? Não. Entre essa pergunta, número oito, tem um argumento que me faz, que me obriga a lhe perguntar. Mara, você já sofreu aborto espontâneo? Já. Já sim. Há uns, mais ou menos, 15 anos atrás. O que aconteceu? Eu usava um dia, eu saio do lugar e na época constatou que eu estava grávida. E não só por orientação médica, que eu não quero me esconder. Ah, foi por isso. Não só por orientação médica, que o melhor realmente era ter o aborto. Mas eu estava muito pensando na minha carreira, no meu momento. E realmente, como eu prometi que não ia mentir, eu vim preparada também pra essa pergunta. E eu sofri um aborto, sim. Máquina, ela disse a verdade. Muito bem, Mara Maravilha. Você disse a verdade. Muito bem. Ok. Mas eu não estou conformada com aquela primeira ainda, Gilberto. Calma, a gente conserta isso. Ok. Painel. Dois, três, quatro, cinco, seis, nove. Por enquanto, 4.500. Ok. Vamos na dois. Pergunta de número dois. Forte, não? Pesadíssima. Quer trocar, Mara? A dois. Não, é forte. Tudo que vem de você é forte, Léo. É como se eu sou igual a você. Se eu estou bem, eu estou bem. Se eu não estou bem, eu não estou bem. Eu sou assim. Eu repito, eu não tenho nada com essas perguntas. Se tivesse, também falaria que tenho, mas eu não tenho. Eu faço questão de não saber as perguntas, justamente, pra quando vem amigos como você, ou não me deixaram influenciar. A pergunta dois, ela... O assunto. Adianta o assunto. É... É... É a pergunta dois. Não, eu tive no programa da Marília Gabriela, ela falou pra mim, olha, você é muito excessivo, você ou não é, mas eu sou assim mesmo. Mas tem que ser assim. Ou é sim, sim, ou é não, não. Então, sim, sim ou não, não, na dois? Sim. Vamos lá. Então, a dois, pra você, é esta. Mara, em entrevista ao site Mara Maravilha Show, você afirma que antes de se tornar evangélica, vivia de aparências. Quer dizer que quando você era apresentadora e cantora infantil, era tudo de mentira, Mara? Não, não era tudo de mentira. Eu fui muito feliz fazendo o meu programa no SBT por mais de sete anos, diariamente, consecutivos, os anos. Eu fui muito feliz fazendo o meu programa na Argentina. É... Fiz por dois anos lá em Córdoba. É... Sempre gostei, fiz aquilo com a verdade. Ali no palco, eu era feliz, mas quando eu saía dali, entendeu? Eu não tinha o palco, eu não tinha o carinho das crianças, eu não tinha os holofotes. Então, muitas vezes, eu ia pro hotel, eu saía do aeroporto, e aí eu entrava no avião, eu voltava pra casa e eu me sentia vazia. Então, aquilo pra mim era um dilema, porque eu não podia viver essa dualidade, duas coisas. Entendeu? Eu tenho que ser o que eu sou hoje. Então, a minha conversão não foi porque eu escolhi. Inclusive, depois, eu quero abrir um parêntese sobre a minha conversão. No que a religião mudou a sua vida? Mudou tudo, Gilberto. Eu nasci de novo, e eu vou te contar algo que você vai gostar de saber. Um dos responsáveis, claro, que é Deus, que faz a obra na nossa vida. Eu sei que você conhece muito bem a Deus, eu sei que você também é evangélico. E uma das pessoas que Deus usou muito foi o Vildomar Batista, que agora é o Vivi, né? Que quando eu te vi falando, o Vivi, eu falei, não acredito que o Vildomar virou o Vivi. Então, o Vildomar, ele, na época, né, ele me torrava, ele me torrava. O meu diretor? O seu diretor. Na época, seu? Na época, ele era meu redator. Sim. Ele era meu redator, chegou a ser produtor, e ele cresceu. Subiu, hein, Vivi? É. Tá me enrolando bem, hein, Vivi? Mas ele chegou a ser meu diretor também. Subiu, subiu. Ah, foi diretor também. Foi, na recolhe, foi diretor da Babi. Já era pretencioso lá, hein, Vivi? Alô, Vivi? Parabéns, viu? Eu faço mais do que a minha obrigação, Júlio. Pois não, diretor, pois não. Mas eu chamava ele, não era de Vivi, não, era de Batista. De Batista. Falava, Batista, eu não vou virar crente, pare. E ele vinha falar, olha, mas você tem que ir, sabe? Você tem que ter um encontro com Jesus. Eu falava, mas eu já... Lembra, Vildomar? Você vê como esse mundo é pequeno? Que o maior realmente é Jesus? E ele falava, você tem que ter um encontro com Jesus. Eu achava muito pretencioso. Eu falava, imagina. Quem não tem certeza, eu não tô nem ligando pra essa máquina. Eu já vou começar a tirar a credibilidade dessa máquina. Eu já perguntei, veja uma máquina, mas você ainda não perguntei. Eu tô aqui descontraída. Ela continua, ela ainda tem chance de voltar a carreira. Mas... Voltando pra verdade, vamos lá. Eu me lembro uma vez que o Vildomar me levou em um encontro de jovens da Assembleia de Deus. E ali eu vi um testemunho de uma garota. E ela falava assim, olha, eu acordo cinco horas da manhã, eu vou trabalhar, eu paro nem meia hora pro meu almoço, eu pego não sei quantos ônibus, eu pego não sei quantos metrô, quanto tempo de metrô, e eu chego, vou pra escola, e da escola eu chego em casa quase uma hora da manhã, e no outro dia eu começo tudo de novo cinco horas da manhã. E eu sou a pessoa mais feliz do mundo, porque eu tenho Jesus, e ela era uma pessoa muito simples, ela era uma pessoa, sabe, fisicamente simples, um modo de falar simples. E eu falei, meu Deus, como é que essa criatura, que aos meus olhos não tem nada, e ela tá falando que ela é a pessoa mais feliz do mundo. E eu que tenho tudo, fama, dinheiro, sucesso, namorado conhecido, eu me sinto assim vazia. E aí eu tive um encontro com o Senhor Jesus, e eu quero aqui em público, pra honra e a glória do nome do Senhor, agradecer a Deus, a todas as pessoas que oraram, oram pela gente, e em especial, não ao diretor. Ao Vivi Amigo. Ao Vildomar Batista, sua esposa, a Cláudia. Obrigada, Vildomar. Agora, você acha que tem muitos cantores evangélicos que usam o nome de Jesus Cristo pra se autopromover, Mara? Olha, eu acho que nós não podemos julgar, porque quem conhece o coração do homem é Deus. Muito bem. Deus é que conhece, o Frota falou que se converteu, eu acredito, eu tô botando fé. O Lulo, até mesmo a Joana Prado, que o namorado dele, dela, vai se casar com ela, como é o nome dele? O Vitor? O Vitor Belfort. Também declarou, o próprio Rafael, o Nildo, o ex-polegar, quem mais? O Nelson Ed, me ajuda aí, muita gente, não basta só mudar de veja, não basta só mudar de religião, tem que mudar uma mudança, entendeu? E é isso que é muito difícil, é muito difícil a gente mudar. Parou. Quatro minutos sem parar, a máquina registrou, não tem certeza. É, mas eu falei a verdade. Claro, mas eu vou dar uma chance pra ela perguntando o seguinte. Na entrevista você afirma que antes de se tornar evangélica vivia de aparências? Seja curta. Ok. Quer dizer que quando você era apresentadora e cantora infantil, era tudo de mentira, Mara? Não, porque eu tive momentos inesquecíveis com o público em geral e em especial com as crianças. E eu me converti pela misericórdia de Deus, não pra ser uma artista, mas pra ter um encontro pessoal com o Senhor Jesus e comigo mesma. Máquina, ela disse a verdade? Ela disse a verdade, apesar do alto estresse, ela disse a verdade. Não, do alto estresse. Então me dá uma água. Quatro mil e quinhentos, uma aguinha pra Mara, uma água pra Mara. Isso. Agora você disse que fazia o programa, que no palco tava tudo bem. Quando você saia, que você sentia aquilo? Fazia. Mas sabe por quê, Mara? É porque você não fazia o seu programa na Rede Bandeirantes, como eu faço. E quando eu saio daqui, eu continuo vivendo momentos absolutamente deliciosos, porque essa casa é simplesmente sensacional. Eu estava com o Johnny, no dia que ele falou contigo no telefone. Contigo. E realmente é uma família, a própria Cláudia, a Saad também, uma grande amiga de oração. Mas no SBT, eu também, eu gostava muito de trabalhar no SBT, o próprio Silvio, a Dona Iris, a Bravanel também, uma pessoa espetacular. Mas, de fato, a Bandeirantes tem sido uma bênção no nosso Brasil. Você não se sente vazia. Painel, por favor. Três, quatro, cinco, seis, nove. São apenas mais cinco perguntas e você se livra da máquina. Ei, Cafu, Cafu, Cafu. Ele não sabe o que o espera. Quatro e quinhentos. Já, já, o Capitão Cafu vai enfrentar a máquina e a fera. E aí, Cafu? Nove? Nove. Qual é o número da sua camisa? Dois. Já foi o dois? Foi essa. O dois foi essa. Ok. Nove. Vamos lá. A pergunta nove é esta para você. A revista Isto É, gente, publicou no dia 23 de junho de 2003 que você foi processada pelo compositor Sérgio Sá por omitir o crédito dele em seu último CD. Por que você não escreveu na música lá, Sérgio Sá? Olha, eu não acho justo ele reivindicar isso. Porque ele ganhou como maestro, ele ganhou como compositor em várias músicas. Mas naquele reivindicou, ele achou que ele fez adaptação. E eu não achei que a adaptação era dele, que era da oração do Pai Nosso, como poderia ser uma música em ritmo de samba ou ritmo rock. E eu quis naquele ritmo, um ritmo lento com coral de criança. Então, a adaptação era conforme o meu gosto. Foi isso que ele reivindicou. Entendeu? E eu, como eu gosto muito do Sérgio, falei, ó, Sérgio, eu não quero briga contigo. É isso que você quer? Toma aqui. Eu paguei o dinheiro. Mas eu continuo achando que a reivindicação dele não foi justa. Entendeu? É isso. A justiça deu ganho... O Máquina, ela disse a verdade, Máquina? A Máquina disse que você... Afirmação falsa significa mentiu? Mentira. A justiça deu ganho de causa para o reclamante. E você foi obrigada a pagar a indenização, ou vai ser obrigada a pagar a indenização? Não, já paguei. Ah, já pagou. Já paguei. Por que... É, pagou então porque foi condenada, não é isso? Fez o acordo. Ah, fez o acordo. Fez o acordo. Inclusive, depois disso, ele teve que fazer mais arranjos. Foi um acordo. Tanto que no acordo, eu dei tanto para ele, e ele ainda teve a obrigação de fazer mais tanto arranjos para mim. Se eu não me engano, eram quatro arranjos. Porque eu falei, eu não acho justo. Então, vamos fazer o acordo e tal. Entendeu? Apesar do argumento, a Máquina disse que você mentiu. Eu tiro mil reais dos quatro e quinhentos. Três mil e quinhentos reais é o valor que vamos negociar a partir de agora. Estamos... Painel? Três, quatro, cinco ou meia dúzia. Mas a Máquina falou que eu menti? A Máquina disse que você fez uma afirmação falsa. Então, que eu menti. Eu não menti. Eu não menti. Mauro? Em algum momento, ela achou que foi justo. Não, eu não menti. Eu falei que eu realmente fiz o acordo. Eu fiz o acordo. Eu paguei. Um acordo, se ele tivesse ganho e fosse realmente, ah, é justo o que ele falou, ele não seria nem obrigado a fazer mais arranjos para mim. E ele foi obrigado a fazer mais quatro arranjos para mim. Entendeu? Pelo argumento que eu usei para o juiz e eu usei aqui. Eu falei, eu não acho justo. Ah, mas vai ter que receber. Eu falei, tá bom, eu pago tanto. Mas eu não acho justo. Eu quero mais quatro arranjos. E ele teve que me dar quatro arranjos. Dentro desse processo. O mesmo argumento que eu tive lá diante de um juiz da lei, eu estou tendo aqui. É certo. Eu fui sincera. É que o juiz não tinha a máquina. Você disse a verdade, apesar de ter dito a verdade, não convenceu a máquina. E segundo a regra, eu tiro mil reais. A máquina é soberana. Nem o dono da máquina aqui é soberana. A máquina que comanda o show aqui, para que não haja dúvidas. Mas sem fim... Mas essa máquina mentiu. Eu não menti, mas a máquina está mentindo. Eu me convenci com a sua resposta. A máquina não. E a gente tirou, vai para 3.500. Você escolhe 3, 4, 5 ou 6. 3. Estou recebendo o Mara Maravilha no De Cara com a Fera. Perguntas ardidas. Daqui a pouquinho, o técnico, olha aí. Já previu o teu futuro. Já previu o teu futuro. Daqui a pouquinho, o capitão da seleção brasileira, Cafu, vai estar com a máquina também. E ardidas as perguntas do Cafu. Ardidas. Você viu a situação da minha amiga. Você viu? Que número você pediu, Mara? O 3. O 3, velho. A pergunta 3 é esta. Em 22 de novembro de 2002, o site UOL publicou que você deixou o programa A Noite é Nossa na TV Record, que você apresentava há apenas dois meses. Por que você saiu? Eu saí porque eu tinha que conciliar com a minha agenda. Na época eu tinha já marcado compromisso para os Estados Unidos e para o Japão. Não tinha como eu desmarcar. E para esse ano também eu já estou agendada para ir mês que vem para Portugal e para a Inglaterra e retornar para os Estados Unidos. E não dava para conciliar junto com a gravação. Por isso. Máquina, ela disse a verdade. Ela disse a verdade. 3.500. Mas isso não quer dizer... Houve algum problema entre você e a direção da empresa? Não, pelo contrário. Eu tenho muitos amigos lá ligados não só à Record, mas à própria igreja, o Bispo Crivella, a Bispo João Batista. A condição financeira pesou na decisão? Pesou. Pesou um pouco porque eu teria que abrir mão das minhas viagens. E as minhas viagens têm sido bênção para mim, não só financeira, mas a nível do meu louvor, de estar abençoando a vida das outras pessoas. E eu tenho muitas pessoas que dependem do meu trabalho, entendeu, Gilberto? Pais de família, motorista. Eu tenho uma folha de pagamento, entendeu? Para mais de 15 funcionários registrados, pagando impostos, tudo. Então, eu hoje não vivo a minha carreira para aparecer. Ah, eu estou aparecendo na televisão. Eu vivo a minha carreira para fazer o meu trabalho digno, entendeu? Para ganhar o meu dinheiro digno. E para arcar com as minhas obrigações. Muito bem. Então, pesou um pouco, mas eu com certeza, eu quero muito voltar para a televisão. E quando for a hora, o local, o programa certo, vai dar para conciliar essa agenda aí também. Muito bem. Painel? 4, 5 ou 6? 6. Pergunta de número meia dúzia. A pergunta é esta. Em entrevista à Jovem Pan FM, você admite que não posaria nua novamente? Você se arrepende de ter posado nua para a revista Playboy, Mara? Me arrependo. Me arrependo. Hoje, eu não posaria. Na época que eu fiz, não por fama, mas por mais dinheiro. E esse dinheiro se desvalorizou. Eu não sabia administrar. Eu não era uma boa dizimista como sou hoje. E se foi, eu não faria de novo. Me arrependo. Não julgo. Você pousou de Índia, né? De Índia. Não julgo quem faça. Quanto foi o carro de Mara? Na época, saiu como a nudez mais desejada da TV. Deu para eu comprar um carro, um carro grande, um carro que hoje seria o quê? Uns 80 mil. E uma casa que hoje seria uns 500 mil. Tudo isso? É, na época, né? Essa casa eu dei para a minha avó. A minha avó não foi feliz nessa casa, porque ela se sentia muito sozinha. Porque eu já tinha casa, minha mãe já tinha casa, já tinha imóveis alugados. E a minha avó não era feliz, porque ela queria estar do lado da minha tia, que tem um poder aquisitivo mais inferior. Minha avó é uma pessoa muito simples. E a casa não fez ela feliz. Então, não valeu a pena por vários aspectos, entendeu? Eu passei momentos constrangedores, de chegar em um local e a pessoa fazer piadinha, sabe? Desgastante, eu me sentir mal. E eu não faria de novo e me arrependo, sim. Máquina? Verdade? Três periguinhas dos perigos. Mas aí a máquina devia colocar um estresse, Gilberto. Mas ela colocou. É? Ela deu estresse quase que no tempo todo, ela deu... Bastante imprecisão, bastante estresse. Estresse alto, ela mostrou estresse alto. Até me preocupei. Número, painel 4 ou 5? 4 ou 5. Você está com as perguntas aí? Eu estou com as perguntas aqui. Qual que você sugere para agora? Eu sugiro que você escolha uma. 4 ou 5, de acordo com a pimenta, tanto faz. Eu vou comer pizza com pimenta hoje lá? Eu quero. Você que escolhe. A 5, vai. A pergunta número 5 é com pimenta. Muita pimenta. Muita. É um acarajé apimentado. Ai, ai. Quente, eu diria. A pergunta 5 para você é esta. O site Rádio Inovação, não, Rádio Inovação. Rádio Inovação. Tem esse site, é? Publicou que quando acabou o seu namoro com Marcelo Rodrigues, o ex-dominor, você ficou dependente de moderador de apetite e até pensou em se matar. É verdade? É mentira. Eu nunca pensei em me matar por homem nenhum. Quando eu namorei com ele, eu já era viciada em remédio, moderador de apetite, que foi inferno na minha vida. Não diga. É um vício, é uma droga para ficar magrinha. E tem gente que fala, Mara, você pessoalmente, você vê, eu não estou gordo. Você acha que eu estou gordo? Não, eu... Você está normal. Mas na televisão... Você se olhou na TV, é? Não, mas na televisão eu fico... A gente aumenta muitos quilos. Ah, é? Aumenta... Eu vou dar licença um pouquinho, Mara. Doutor, o senhor ouviu ela falar, para de me encher o saco, deixa eu comer minha feijoada e meu churrasco em paz. O senhor acabou de ouvir dizer que ela disse que na televisão as pessoas aumentam. Então, para de me encher. É a televisão, doutora. Mas você é feliz, Gilberto. É a televisão. Eu estou feliz agora. Entendeu? Quando eu ficava dopada de remédio moderador de apetite, eu não era feliz. Então, eu nunca tentei me matar por causa de homem nenhum. E eu era viciada em remédio, até mesmo antes do namoro. E isso aí não é verdade. Você não dormia, não comia. Segundo a matéria, chegava a tomar 10 comprimidos por dia. Verdade. Isso te levou às drogas? Essa era a minha droga. Essa era a minha droga. Uma grande droga. Eu tomava remédio, eu ficava, sabe, transtornada, a minha mente, a minha boca ficava seca. Você estava vivendo um período difícil na sua vida, é isso? Não, era uma cobrança. Tem que ficar magra. Agora o Gilberto Barros está aí para mudar o padrão da televisão brasileira, né? Então, o que vale... Mas hoje eu vejo o seguinte, o que vale é o talento. Eu, mesmo não estando na televisão, eu tenho trabalhado bastante. Em primeiro lugar, eu preciso da minha saúde, eu preciso estar bem espiritualmente e eu preciso da minha voz, do meu talento para me comunicar, não necessariamente o meu corpo. É bom se cuidar. A mulher tem a obrigação de se cuidar, principalmente para o marido, né? Claro. Máquina, ela disse a verdade, máquina. Ela disse a verdade, 3.500. Resta no painel, por favor, a número 4. E olha, Gilberto, Gilberto, eu quero enfatizar que eu só consegui me libertar dessa droga, que é uma droga, não foi nem clínica, foi realmente com a misericórdia do Senhor Jesus. Eu não estou falando aqui de religião, eu não estou falando aqui de igreja, eu estou falando do evangelho do Senhor Jesus. Eu, quando eu vim para o evangelho do Senhor Jesus, eu não vim porque, ah, eu quero, eu quero me converter, eu quero virar evangélica, eu quero ser crente. Pelo contrário, eu achava cafona, careta, eu fui a misericórdia de Deus mesmo. Então, hoje eu durmo, hoje eu tenho a minha bênção espiritual, a minha bênção sentimental, o meu casamento, que é prioridade para mim. Antes de eu ser artista, eu quero ser uma esposa, é prioridade para mim. O meu casamento, o meu lar, a minha família, me relaciono bem com a minha mãe, que está aqui comigo também. A minha vida profissional, financeira, está uma bênção como um todo. E uma oportunidade que você me deu, eu gostaria muito de vir no seu programa para eu estar cantando também, que eu estou lançando dois trabalhos. Um, para o público adulto, que tem músicas gospel e tem música romântica também, porque tem uma cobrança, ah, Mara. Eu vou fazer o seguinte, se ainda houver tempo, eu quero ouvir você cantar hoje. Tá bom. Mas já está marcado também para o próximo programa, tá bom? Tá bom, Súpera. Obrigada a você, obrigada a você. Eu é que agradeço. E eu lancei também um trabalho para as crianças, com fita de vídeo, VHS, o CD e o DVD. Devido ao sucesso, saiu em DVD também, pela Line Records, e se chama Mara Maravilha para os Pequeninos. Tá certo. E tem me trazido muitas alegrias, o meu trabalho de novo com as crianças. Eu quero ver se eu faço aqui, você podia bem me ajudar, porque eu sou inexperiente nisso, e o Vidal Mar não entende nada de televisão. Então eu quero ver se eu monto um programa gospel aqui, e chamo o Bispo Crivella para vir cantar. Ok. Você e outros grandes amigos, né? É a Cláudia Saad. Claro, a Cláudia. É a Aline Barros, que agora está nos assistindo. Não, não é verdade? É, queridíssimo. Rafael Ilha. Pois é. Né, Valdomar? Painel 4, podemos? Podemos, a última. A pergunta 4 é esta. Matéria do dia 16 do 7. Cafu já vai se esquentando. Já pode levantar do banco e já começar o aquecimento. 16 do 7. Ah, as perguntas deles vão ser fáceis. De 90, você vai ver. De 93. O Diário Popular afirma que duas apresentadoras estavam em pé de guerra no SBT. Mara e Angélica. Você tinha ciúmes da Angélica, Mara? Não, eu não tive nunca ciúmes da Angélica, nem da Xuxa. Aliás, uma grande virtude minha é essa. Eu tenho muitos defeitos, eu às vezes sou um pouco precipitada, ansiosa. Mas ciúme, querer o que é dos outros, inveja, isso eu não tenho. Por que vocês brigavam? Não, a gente nunca brigou. Nunca brigou. Nunca tive problema nenhum com a Angélica. O problema foi justamente com os órgãos da imprensa que publicaram aquela notícia de que eu tinha feito feitiçaria para matar a Angélica. Mas com ela, diretamente, nunca tive nenhum olhar atravessado. Máquina, ela disse a verdade? Mara. Não disse. Em que parte, Mara? Você detectou alguma coisa? Na relação a nunca ter tido absolutamente nada em contra a Angélica. Provavelmente alguma vez alguma coisa aconteceu e aí isso se manifesta aqui. Tá certo. Aí eu não concordo. Em se manifestando na máquina, como quem manda no programa sou eu, eu dou como verdadeiro e você leva... Obrigada, Sérgio. 3.500 reais em dinheiro, Mauro. Tá certo você também? Obrigada, obrigada. Muito obrigado pela sua presença por enquanto. Deus abençoe. Sente lá. Meu capitão, você tá escalado, vai ocupar a linha de centroavante. Depois eu explico pra você porque depois eu explico. Ai, ai, ai. Olha, Cafu. Você decidiu? Sinteres. Tá ficando empujado, tá... Muito obrigado, senhor. Obrigado.